A vereadora Sabrina Garcês se reuniu com os motoristas de aplicativo de Goiânia para debater o decreto que trata da regulamentação dos serviços. O presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo de Goiás, Leidson Alves, afirma que a regulação é necessária, porém não concorda com alguns pontos. Sabemos que a nossa categoria precisa ser regulamentada, mas do jeito que a prefeitura está fazendo, está inviabilizando a nossa categoria que está circulando no nosso município. Estão sendo levantados os pontos críticos para que seja levada a prefeitura e que possamos ser atendidos pelo prefeito. Um dos tópicos do decreto é referente a um curso que os motoristas precisarão fazer sobre primeiros socorros e direção defensiva. Esse curso tem um valor de R$ 250 e é cobrado do condutor, mas a categoria contesta, pois alega que esse serviço já é oferecido pelas empresas de aplicativo. Tem as operadoras, no caso as maiores são multinacionais, elas têm os cursos online 28 horas e a prefeitura quer que façamos um curso pelo SES Senat pagando R$ 250 cada um. Agora você para para pensar na matemática rápida, 30 mil motoristas pagando R$ 250, sendo que possamos ter esse curso gratuitamente. A parlamentar discutiu artigo por artigo com os profissionais que colocaram seus pontos de vista. Encaminhar isso oficialmente para a prefeitura, já que ela mesmo solicitou esse estudo, para que a gente possa avançar na desconstrução de alguns artigos que prejudicam os motoristas nesse decreto e também na construção do projeto de lei que será enviado pela Câmara pelo passo municipal.